O peixe-leão é um animal colorido e chamativo originário dos oceanos Índico e Pacífico. A aparência inusitada faz dele um verdadeiro sonho para os aquaristas, mas esse sonho virou pesadelo quando ele foi parar no Oceano Atlântico. A primeira vez que a espécie foi avistada em águas ocidentais foi em 1985, na Flórida. A principal hipótese é de que ele tenha sido solto por um aquarista. Longe dos predadores naturais, protegido por espinhos venenosos e dono de um apetite voraz, o peixe-leão estava em situação favorável. Assim, a espécie se espalhou para o Golfo do México e o Mar do Caribe. Por volta de 2020, ele chegou à costa do nosso país, depois de atravessar a pluma do rio Amazonas. Essa região de forte correnteza costuma atuar como barreira ecológica entre espécies caribenhas e brasileiras. O peixe-leão já foi visto em nove estados e ameaça predar 29 espécies endêmicas do nosso litoral. Uma pesquisa da UFC aponta a necessidade do manejo do peixe-leão para proteger as espécies locais. Investigação ecológica, monitoramento de regiões marinhas, controle de populações e atualização da legislação para pesca são medidas importantes para reduzir os danos causados por ele. Esse caso é um exemplo de como uma espécie invasora pode impactar na biodiversidade local, seja por predação de espécies nativas, alteração do hábitat, hibridização ou introdução de novas doenças.